Neste vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer 10 vendas por dia na Qify passo a passo Eu acabei de fazer um mini lançamento aqui dentro da Qify E eu vou te mostrar o passo a passo exato pra você fazer essas mesmas vendas que eu estou fazendo aqui Eu vou te pegar pela mão pra te mostrar o passo a passo exato Ninguém mostra isso aqui abertamente no YouTube Não tem estratégias como essa que eu vou mostrar pra vocês aqui ao vivo e a cores pra você, fechou? Então já deixa o like nesse vídeo Enfim, já comenta aí também Se inscreva no canal se você não for inscrito Porque, pô, ninguém entrega E como forma de pagamento, deixa o like no vídeo Que eu vou te mostrar tudo passo a passo aqui na tela do meu computador Pra você replicar aí apenas copiando e colando, fechou? Vem Antes de eu te mostrar aqui todo o conteúdo passo a passo Eu tenho um presente pra você Eu tenho um mini curso 100% gratuito Não vou te cobrar nada pra te entregar esse mini curso 100% gratuito, tá? Pra você fazer de 300 a 1000 reais por dia Isso com um bot, com um robozinho que eu estou utilizando pra vender também todos os dias Eu apenas configuro o bot apenas uma vez E ele fica sempre vendendo e rodando pra mim Esse produtinho que eu mostrei pra você Também ele faz parte desse bot, né? Que é um produtinho que eu não apareço Vendo sem aparecer, isso é bem legal Clica aqui no primeiro link da descrição Me chama lá no WhatsApp Que eu vou estar te encaminhando este mini curso Pra você colocar um robô pra trabalhar pra você também Deixa eu ganhar de 300 a 1000 reais por dia Me chama lá que é 100% gratuito Então vamos lá O primeiro passo que você vai fazer é digitar Qify.com.br Tá bom? Claro, você precisa ter uma conta na Qify Pra aplicar o primeiro passo que eu vou mostrar pra vocês Então o editor já coloca na tela Primeiro passo, tá? Primeiro passo é você estar acessando aqui a Qify Porque a gente vai pegar um produtinho estratégico Pra gente fazer essas 10 vendas por dia na Qify Tá bom? Se você não tem uma conta Clica aqui em cadastrar agora Se você for menor de idade Fala pros seus pais criarem com os dados dele E te mandar o acesso, tá bom? Certinho Mas como eu já tenho uma conta Vou clicar aqui em login Tá? Vou aqui logar na minha conta E agora é o seguinte, ó Eu já fiz mais de mil reais hoje na Qify E o interessante é que eu já fiz mais de mil reais Com o produtinho lá do robô Que eu falei pra vocês Que eu vou te dar um mini curso 100% gratuito Foi com esse robô aí Que é um método bug Que nem pode esse produtinho aqui na Qify Mas eu deixei aqui, tá? Posso clicar aqui em financeiro Tem o tanto que eu posso sacar hoje Hoje eu já saquei 600 reais Mas se eu quiser sacar, por exemplo Vou sacar 200 reais Será que dá agora? Vamos ver, ó Saca aqui, ó Ó, saquei 200 reais pra minha conta Show de bola Legal, né? Só que a estratégia que a gente vai utilizar Vai ser a seguinte Você vai clicar aqui em marketplace Eu vou fazer o seguinte A marketplace não Vocês vão voltar aqui, tá? Eu vou estar deixando o link do produto Pra vocês poderem se afiliar Porque você vai precisar desse produto Pra fazer total sentido com a estratégia Ou vocês podem utilizar outros tipos de produto Pra aplicar com a estratégia aqui também Não tem problema, tá? Você pode fazer com qualquer tipo de produto E eu vou dar até exemplo pra vocês Só que Com essas 10 vendas por dia Eu vou ensinar Utilizando aqui um produto Que eu já tenho Um produto validado Que eu já vendo também Beleza? Então vai ser bem show de bola Então o produto vai ser Este aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Cadê? Aqui no caso É o método FBM Tá bom? Vai ser este produtinho aqui É um produtinho que eu já divulgo também Que é o ferramenta bot milionário Tá bom? Então vocês vão poder estar divulgando ele E vocês têm Aqui, ó 65% de comissão Então vocês vão pegar este produto aqui Pra divulgar Fechou? Primeiro passo Você já tem o produto Agora bora pro segundo passo O legal da Keyify É que você saca o dinheiro E ele cai na hora Na sua conta bancária Agora são 9 horas da noite, né? 8 8 horas da noite E o saque acabou de cair Então o saque ali na Keyify Cai na hora Isso que é muito legal, né? Então bora pro segundo passo Agora o segundo passo É você estar baixando Uma aula Que eu vou estar deixando O link aí Pra vocês baixarem Tá bom? É essa aula Que a gente vai estar subindo Na plataforma Beleza? E vocês vão entender Que plataforma que é Se eu pegar meu celular agora Não para de cair Notificação de venda Aqui também Da Hotmart Vocês podem ver Ganhei aqui com vocês Sozinho Quase 600 reais Mais um Pix gerado também Aqui da Keyify É tudo ao vivo Vocês podem ver Tudo ao vivo 8 e 15 aqui da noite Tá? Então o segundo passo É você estar acessando Este link aqui Tá bom? Você vai clicar em cima dele E vocês vão clicar aqui No downloadzinho Tá bom? Vocês vão baixar aí Pelo drive Então É tudo certinho Fazer o download Mesmo assim Acabei de acordar Minha dicção Tá horrível hoje Pelo amor de Deus Tá? Então vocês vão baixar Nesta aula aqui Então no caso Já está baixando Belezinha Então agora A gente vai Para o terceiro passo Depois que a gente Já baixou a aula Vem Então agora Que você já baixou A aula A gente vai Para o terceiro passo Que é subir ela Na Turbo Tools Tá bom? Para você que não sabe O que está vendendo Muito hoje em dia É o ao vivo Né? E eu já entreguei Também Eu já fiz um vídeo Pegando três aulinhas E deixando elas Como ao vivo Né? Vocês vão entender Aqui no caso Não Aqui a aula que você baixou No caso É uma aula minha Né? Que eu estou ali Vendendo o meu produto Né? Que eu estou vendendo Ali o produto E vocês vão pegar Essa aula que já é ao vivo Vocês vão subir ela Aqui certinho Passo a passo E vocês vão fazer Dez vendas por dia Na Kify Eu tenho certeza disso Tá bom? Então aqui ó Subi Então vocês vão clicar No link da descrição Também para vocês Acessarem a Turbo Tools Beleza? Vocês vão clicar Aqui em cima Tá? Então vocês vão Enfim Entrar aí Certo? Na Turbo Tools Vocês vão clicar Aqui em começar E vocês vão criar Uma conta Vão logar aí Certinho Uma conta Que vai ser bem de boa Como eu já tenho Uma conta aqui Eu vou clicar em começar Né? Vocês podem fazer A mesma coisa Clicar em começar Logar com uma conta Do Google Tá bom? Eu vou logar aqui Com a minha Com a minha conta Tá? Fechou Loguei aqui Com a minha conta Agora eu vou clicar Aqui em upload Tá bom? Aqui ó Upload Você pode clicar Aqui em testar Tá bom? Não precisa colocar Agora não Clica aqui em testar Vocês pegam O vídeo Também Aqui ó Que é isso aqui É eu fazendo Macau Ao vivo Então porque O ao vivo Que tá vendendo No momento Beleza? Então vocês vão Clicar aqui em abrir E vão enviar Beleza? Então vocês vão Estar fazendo O upload Certinho Passo a passo Aí Tá bom? E aqui o legal É que Isso aqui ele simula Por exemplo Uma live no YouTube Simula uma reunião Privada e fechada Então a gente vai utilizar Essa reunião Privada e fechada Pra fazer 10 vendas Por dia Né? Isso vai ser Bem Bem legal mesmo Então ó Vocês podem vir aqui ó E habilitar Essa opção De webinar Tá bom? Tá vendo aqui ó Webinar Vocês vão clicar aqui em cima Pronto Aí aqui tá subindo a aula Né? A gente vai esperar subir ela Mas aqui Habilitando e pegando Este link aqui Né? Que você vai fazer o mesmo aí Pegando esse link É... Enfim Já vai ter A reunião Ó Se eu vou clicar em cima aqui Já vai estar simulando a reunião Claro que tá Subindo o vídeo lá Mas aqui Vai simular uma reunião privada E é essa reunião privada Que a gente vai utilizar Pra vender E fazer 10 vendas por dia Na Kify Porque todo mundo que entrar Vai achar que vai estar ao vivo Né? É gravado Só que o pessoal vai achar Que tá ao vivo E isso que mantém E retenha o pessoal Dentro da live Né? E compra o produto Automaticamente na live também Porque aparece um botão Bem grande Fechou? Então eu vou esperar aqui Upar o vídeo E eu já volto com vocês Agora a gente vai estar Configurando aqui A nossa aula Na TurboTools Beleza? Depois que a gente já fez o upload E já subiu tudo Claro o vídeo ainda está sendo processado Só que aqui A gente vai habilitar Então a opção De webinar Clicando aqui na opção De customizar Nesse lapisinho Vai aparecer aqui Algumas configurações Que a gente pode fazer Por exemplo Aqui em visualizações iniciais Quem vai entrar Já vai ter Isso aqui Já vai ter 100 pessoas vendo No caso Então Tipo assim A pessoa vai entrar E vai aparecer 100 pessoas Já vai ter 100 pessoas lá assistindo É pra realmente imitar Porque aqui o TurboTools Ele imita O ao vivo É igualzinho Ele imita o ao vivo Beleza? Então a pessoa vai entrar E já vai ter pessoas Claro Quantas pessoas? Aí aqui eu vou deixar Por exemplo 147 pessoas Pode deixar até mais de mil Também Você pode colocar assim 567 Tá? Visualizações finais É com quanto vai terminar Essa live Com quantas pessoas Você quer que termina Essa live Ou cal Pode ser os dois Eu vou colocar pra terminar Com 1346 1346 Beleza Quantas visualizações Por minuto você quer? Quantas pessoas você quer Que entra por minuto? Vou colocar 50 pessoas por minuto Que vai entrar Aí aqui na CTA É o seguinte Aqui na CTA Você vai fazer isso aqui Você vai colocar Compre aqui Você vai escrever aí Compre aqui O link do CTA Vai ser o seu link Então você vai lá na Keyify Vai acessar a aba de links E você vai pegar aqui A oferta oficial Tá escrito aqui Você vai copiar o link Vai voltar aqui na TurboTools E vai colocar o link aqui Tá bom? Esse aqui é o seu link de afiliado Beleza? O produtinho lá Aí aqui o tempo Você vai clicar em cima Vai clicar aqui também Vai clicar Enfim No tempo E vai colocar aqui no final Tá bom? Então como o vídeo Tá sendo processado Ainda ele não carregou Mas você vai selecionar aqui O final Tá bom? E clica aqui em selecionar Então eu só vou esperar o vídeo Ser processado Pra ele carregar aqui Porque ele não carregou ainda Mas a gente vai jogar Pro final Beleza? A gente não pode esquecer De fazer essa alteração Tá bom? Então aqui Vocês vão clicar em salvar Beleza? Então já salvou Né? Já tá tudo ok Só pra mostrar pra vocês Também a TurboTools Ela imita até uma live No YouTube Ó Então se eu habilitar Aqui a opção de YouTube Clicar aqui em cima Ó Ele imita Todo É A plataforma do YouTube Então a pessoa acha Que tá ao vivo no YouTube Ó as pessoas subindo aqui Ó Ao vivo Você pode ver Ó 576 67 Só subindo Né? Isso é bem legal Aí vai habilitar Só da Cal Né? Exclusiva E imita uma reunião No Meet Exclusiva Né? É Não vai carregar aqui Agora eu acho Né? Porque Tá sendo processado O vídeo ainda Né? Claro Então depois que processar O vídeo Carregar tudo certinho E já vai tá tudo Habilitado Mas Por enquanto É essa configuração E também tem uma Configuração bem importante Que enfim A gente já fez aqui Já salvou Daqui a pouco a gente vai colocar O link do CTA certinho O tempo, né? No caso Agora a gente vai clicar Aqui em Live Né? E tem um Um negócio bem interessante Que é você Criar os próprios comentários Que tem Aqui na Live Aqui na Cal No caso Né? Então vocês vão criar Do zero Por exemplo Aqui Eu abri uma Cal Deixa eu ver se tem uma Cal Aqui Em aberta já Clica aqui em meus vídeos Deixa eu pegar pra vocês Ó Vou pegar Por exemplo Aqui ó Eu tenho uma Cal Já com Enfim com esse Fechar aqui ó Ó Só pra mostrar pra vocês Como que funciona Lapisinho Ó Aqui ó Uma Cal Minha Que simula Né? No caso É esse vídeo mesmo Que eu dei pra download Pra vocês baixarem Aqui ó Aparece comentário Aqui do lado E as pessoas entrando Isso aqui Realmente A pessoa vai Entrar e baixar Aqui ao vivo E a gente vai utilizar Isso aqui Pra fazer as 10 vendas Por dia Clicando aqui em comentário Todos esses comentários Aqui foram criados Tem alguns que são reais Sim Mas São criados Então pô Eu mesmo peguei lá E criei esses comentários Do zero Tá bom? Então isso é bem legal Você pode fazer isso aqui Pra aparecer mais real ainda Beleza? Então vai ser muito top mesmo Se eu conseguir deixar Pra download aí Eu vou ver se dá Pra fazer isso Exportar todos esses comentários Aqui que eu tenho Pra entregar pra vocês Colocar no seu também Tá bom? Mas quanto não tem Você vai entrar lá No seu vídeo No caso o meu É esse aqui né Clica em testar Beleza Você vai clicar aí É isso aqui mesmo? Acho que não é isso aqui não Ou é? Deixa eu ver É esse mesmo Tá sendo processado Cadê? Aqui ó Esse aqui no caso Tá? Clica aqui em cima dele Você vai clicar aqui Em customizar Não é customizar não Você vai clicar aqui em live E vai clicar aqui em criar Aí você pode criar do zero Pode clicar o i Oi Cheguei Cheguei Aí você seleciona o tempo Que você quer Né? Como o vídeo Tá sendo processado Ele não carregou Mas você vai selecionar certinho O tempo do vídeo Que você quer E clica em selecionar Né? Aí você vai criando Os comentários Beleza? Ó aí cheguei Opa Tô aqui Aí cria ó Cria rapidão ó Clica em criar Cheguei Cheguei Pode colocar essa cal Vai ser Top demais Clica em salvar Muito legal Enfim Aí você vai criando E vai selecionando O tempo É claro Tem que ir selecionando O tempo certinho Só deixa processar Que eu vou organizando Depois Tá? Aí o link principal Vai ser Onde que eu pego O link principal Caio? Ó Clica o webinar No lapisinho Clicou no lapisinho O link vai tá aqui ó Esse aqui vai ser O link oficial Do seu webinar E é isso que a gente vai utilizar Pra vender E fazer as 10 vendas Tá bom? Esse aqui vai ser O seu link oficial Que vai aparecer aqui ó Link do webinar Pegou esse link É com esse link Que a gente vai fazer Todas as nossas vendas Deixou? Então espera o vídeo processar aqui Que a gente já volta também Agora pra você fazer 10 vendas por dia Na Qify Você vai seguir Esse passo a passo Exato aqui Tá bom? Como fazer 10 vendas por dia? Você vai estar fazendo Lançamento Todos os dias Ah Caio O que é um lançamento? É você preparar Pra audiência Pra vender um produto Pra ela E isso a gente vai fazer Todos os dias Dentro do WhatsApp Então é um lançamento Meteórico Por que? O lançamento meteórico Ele consiste em Você criar Grupos no WhatsApp E você vender O produto lá dentro E a gente vai fazer isso A gente vai criar Grupos no WhatsApp E a gente vai utilizar O link do nosso Ao vivo Pra fazer o lançamento Lá dentro Então isso vai ser Maravilhoso Beleza? Então eu vou estar Entregando até pra vocês Um trelo Aqui ó Esse trelo vai ficar aí Pra vocês Pra vocês fazerem Um lançamento certinho Bem passo a passo Tá bom? Então aqui tem todo O passo a passo exato Pra você Aplicar Essa estratégia Tá bom? Então o primeiro passo Seria você Criar o grupo Então você vai vir aqui Novo grupo E vai colocar Um outro contato Seu Eu vou colocar aqui Por exemplo Um outro contato Meu aqui pra testar Tá bom? Eu vou colocar Por exemplo Deixa eu ver Vou colocar esse contato Aqui mesmo Tá? Vou dar um enter Aí aqui no nome do grupo Você vai colocar Ferramenta Ferramenta Bot Minionário Minionário Né? Ah! Qual que vai ser a fotinha Caio? Lá no trelo Que eu vou deixar aqui Na descrição Pra vocês Vocês vão vir aqui Baixar materiais Vai clicar aqui E entrar nessa pastinha Com o trelo Certinho E vocês vão vir aqui Fotos pro lançamento Logo do FRM Vocês vão clicar Em cima de novo E vocês vão baixar A logo aí Tá bom? Baixou? Show de bola Volta lá pro WhatsApp E coloca aí Como foto do grupo Ó Jogou Prontinho Deu um enter Show de bola Criou o grupo Tem outras configurações Que vocês precisam fazer também Então aqui no trelo Tem É... Aqui ó Aqui na mesma pasta Você voltando pra trás Ó Tem aqui ó Copy pro grupo Copies Aí aqui Você vai colocar o texto Tá? Dá um CTRL C Aqui no texto E coloca aqui ó Clica no grupo Clica aqui em adicionar Descrição no grupo Clica no lapisinho E cola esse texto E dá um OK Aí você precisa fazer Certas configurações Também É aqui no grupo Então você vai clicar aqui ó É... Configurações do grupo Enviar mensagens Apenas administradores Confirmar Editar administradores do grupo Vai deixar de ajeitar Editar configurações do grupo Apenas administradores E vai confirmar Pronto Você fez isso Agora Você vai fazer parte Todo do lançamento aí né Você vai ter que seguir O Trello certinho Pra você fazer Um lançamento Tá bom Então por exemplo Aqui ó É... Claro Você precisa fazer Uma captação De pessoas Você precisa enviar As pessoas Pra dentro Deixe grupo aqui Né É o primeiro passo Senão você não vai conseguir vender Você vai vender pra quem? Vai fazer a captação Vai enviar as pessoas Pra dentro desse grupo E depois é só seguir O passo a passo Do Trello Então por exemplo Três horas da tarde Você vai enviar isso aqui ó Esse texto Com esse vídeo Que você vai baixar aqui Cinco horas da tarde Você vai pegar esse texto Vai mandar junto com esse vídeo Então aqui tem tudo Passo a passo Que você deve fazer No mesmo dia Pra fazer o lançamento Então ó Sete horas da noite Vai enviar o texto Vai enviar o vídeo Né Tudo certinho Aí aqui É nove horas A Cal inicia Que é lá Você precisa do seu link Aqui é na TurboTools Tá Pegou o seu link Né A Cal inicia Nove horas da noite Então no caso Nove horas da noite Nesse grupo Nesse grupo aqui Você vai pegar e enviar O seu link Da Cal Então por exemplo Vou pegar aqui ó Nove horas da noite No caso tá Você pega e envia O link da Cal Aí as pessoas vão clicar em cima Vão entrar E vai ser uma simulação Do ao vivo Então aqui elas vão assistir A Cal E no final da Cal Vai aparecer um botão Pra ela comprar É onde a gente colocou Lá na TurboTools O seu link de afiliado Tá bom Você vai Enfim Eu te ensinei a colocar O seu link de afiliado Certinho Então aí Dez horas É porque é uma hora De Cal comigo Dez horas da noite Você pega e envia direto O seu link de afiliado Aqui dentro Do grupo E pronto As pessoas vão estar comprando E é isso que você precisa fazer Todos os dias Todos os dias você vai Criar um grupo novo Tá bom Você vai pegar Vai criar um grupo novo Vai enviar as pessoas Pra dentro E você vai fazer Todo o processo Do lançamento Que tá aqui Então vocês conseguiram entender Certinho Então vocês entenderam né Três horas da tarde Você pega e envia O texto com o vídeo Tem até os horários Certinho que você vai fazer Então por exemplo Você criou o grupo Fica vinte horas Fazendo a captação Colocando pessoas Lá dentro Né Do grupo E depois no dia seguinte Três horas da tarde Você já começa Aí você vai fazendo Todo esse processo aqui E envia né Então você vai fazer Todo o lançamento Certinho Tá Tem até comprovante De pagamento aqui Pra você fazer o lançamento Fazer o efeito manada Você pegar outros Números e jogar lá dentro Falar ó Comprei É bem legal Você pode abrir o grupo também Pra fazer Tirar dúvidas né Vai ser bem legal Então é isso que você vai fazer Vai criar um grupo Todos os dias Pra você fazer Esse lançamento Agora eu vou te ensinar Como que você vai colocar As pessoas dentro Desse grupo aqui Como que vocês Deve estar pensando Como que eu vou jogar As pessoas pra dentro Vem comigo Então pra você fazer Dez vendas no dia Você vai precisar Criar um grupo Por dia Tá bom Tá vou até colocar aqui ó Ficou estranho né Um grupo por dia Você vai ter que criar Também Você vai precisar Enviar as pessoas Pessoas Pro grupo Tá bom Isso é essencial Você ter pessoas Entrando pro grupo Então no caso Você precisa ter O tráfego Beleza Certinho E bem alinhado Vou até colocar aqui ó Dez vendas Por dia Então você só vai precisar Criar um grupo Por dia É porque Dez vendas por dia É dez vendas Por cada grupo Então você vai Sei lá Envia Cinquenta Cem pessoas Pra dentro do grupo Aqui No caso Você enviou isso Pro grupo Né As pessoas vão assistir A live Uma hora comigo É muito tempo Tá Elas realmente Compra e converte Aí você vai estar Fazendo dez vendas Por dia Criando um grupo Certinho Por dia Agora eu queria mostrar Pra vocês Como que vocês vão fazer Né Como que vocês vão fazer Pra enviar o tráfego Né Ó Tráfego Pro Grupo Vou colocar aqui ó Tráfego pro grupo Deixa eu puxar aqui Né Como que você vai enviar As pessoas Pra dentro do grupo Claro Primeiramente Você precisa vir aqui ó No grupo E pegar O link Né Vocês vão copiar Aqui o link Né Esse aqui é o link Do seu grupo Por exemplo Você precisa estar Divulgando Este link aqui Pra enviar as pessoas Lá dentro Tá bom Então o que vocês Podem fazer Vocês podem muito bem Utilizar O Instagram De vocês O Instagram Ou Fazer cortes No TikTok Vocês podem fazer Dessas duas Maneiras Maneiras Tá A primeira maneira É a seguinte Você vai vir aqui No Trello Tá bom Cadê o Trello Vocês vão acessar O Trello Tá Que eu vou estar deixando Na descrição Vai estar tudo Na descrição Do vídeo Tá Vocês vão acessar Aqui o Trello Certinho E vocês vão vir Aqui ó Em captação 20 horas De captação Vai clicar Aqui em vídeos Vai clicar Aqui no Drive E vai ter Alguns Alguns Vídeozinhos Pra vocês Baixarem No caso Tem 5 vídeos Aqui pra você Baixar E postar Por exemplo Nos stories Do seu Instagram Você vai pegar Vai baixar Vai postar Nos stories Do seu Instagram Juntamente Com o link O seu link Do WhatsApp Pra você encher O grupo Tá bom Então todos os dias Você vai fazer isso Você vai enviar Os vídeos aqui Nos seus stories Beleza E vai colocar O link do grupo Aí assim É uma forma De você encher O grupo A outra A outra forma É fazer cortes No TikTok Por exemplo Você pode pegar Os vídeos meus Aqui do Youtube Né Você pode vir aqui Pegar os vídeos Do meu Youtube Ou você postar Também Vídeos virais Sobre mim No TikTok Ou sobre outras pessoas E falar que você Tá ensinando A pessoa a ganhar De 300 a mil reais Por dia Com um bot Né Aí as pessoas Vão entrar Dentro do seu grupo Então por exemplo Vocês podem fazer cortes Né Aqui eu tenho Meu perfil E tal Então vocês podem Fazer uns cortes E colocar o link Na bio Então clicar Aqui em editar Perfil Aqui é pelo PC Não tem como Colocar o link Na bio Tá bom Mas você Vai colocar Pelo WhatsApp Pelo celular Desculpa Ó Não para de cair Notificações de venda Aqui no meu celular Então Vocês sabem Que pô Eu sei vender Então essa estratégia Realmente funciona Beleza Então vocês vão pegar Aqui o link Do WhatsApp E vão colocar Na bio Do seu TikTok Beleza Colocando na bio Do seu TikTok Você vai fazer Vários cortes Você pode pegar Vídeo meu Aqui no YouTube Editar Cortar uma parte Jogar aqui Só editar O finalzinho Colocando um texto Algo do tipo Tá bom Então você pode Fazer cortes Também Então é bem legal Vocês podem Fazer o que vocês quiserem Só que tem um passo a passo Certinho aqui Para você seguir O lançamento Aí você precisa Focar nessa parte De captação Ou as vezes Você pode subir Até um anúncio Enviar as pessoas Para dentro Do WhatsApp Subindo um anúncio No Facebook Ads No TikTok Ads Algo do tipo Isso é bem Bem interessante E assim você vai fazer 10 vendas por dia Fácil Aí na Keyify Claro Você só vai precisar Criar o grupo E as pessoas Para dentro do grupo E fazer o lançamento Todos os dias Então Todo dia 10 horas da noite Vai cair um boom De vendas aí Para você na Keyify Tamo junto Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram também E me chama no WhatsApp Enfim Para mim estar te respondendo E te vendo alguns materiais Lá também Tchau E até a próxima Fui